Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês terminem mais um vídeo e hoje a gente está aqui com Miraclebox Kawami Surprise Uhul! A caixinha é bem bonitinha pessoal, fofinha, tem todos os Miracles. Qual será que a gente vai tirar, né? Tem a Tiki, o Black, esse, 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 e só! Então vamos lá mostrar para o pessoal? Tcharam! Eu vou primeiro abrir o que eu mostrei para vocês. Qual será que vai sair? Qual será que vai sair? Que fofinha a caixinha. Ah pessoal, a gente nem mostrou. Olha o desenho lindo que a Lelê fez. Né, Lelê? Foi a Lelê que fez sozinha. Qual será que vai sair? Qual será que vai sair? Então pessoal, foram esses que a Lelê tirou. Mostra aí, Lelê, para nós. A Polly e o Black. Uhul! Você gostou, Lelê? Sim, eu gostei da Polly. Muito fofinho. Eu acho que pode botar aqui no cabelo e não tem. Oh! Vamos dar tchau para o pessoal? Tchau pessoal, até o próximo vídeo. Bye, bye!